Edu Guedes Tempero na Saúde Edu Guedes é um renomado chefe de cozinha brasileira conhecido por suas habilidades culinárias e por suas aparições na televisão. Ele é reconhecido por compartilhar receitas e dicas de culinária com o público. No que diz respeito a temperos, Edu Guedes utiliza uma variedade de ingredientes para dar sabor às suas preparações. Ele costuma destacar a importância de utilizar temperos naturais e frescos para realçar o sabor dos pratos. Alguns dos temperos mais comuns usados por Edu Guedes incluem alho, cebola, pimenta do reino, sal, coentro, salsinha, cebolinha, louro, orégano, manjericão, alecrim e tomilho. Ele também incentiva o uso de especiarias como curry páprica, cominho e canela para adicionar sabores diferentes aos pratos. No entanto, é importante ressaltar que a escolha dos temperos pode variar de acordo com a receita e o gosto pessoal de cada um. O importante é explorar diferentes combinações e experimentar para descobrir quais temperos mais agradam o seu paladar.